Agora nós vamos começar a correção da LVP16, que é uma cópia da LVP15, só que ela usa agora os dados de altura e não sexo. Por isso que eu mantive, inclusive, todo o código da LVP15 aqui, para nós só adaptarmos. Aqui, mantém a mesma coisa, vai funcionar porque eu tenho o mesmo esquema lá, disse sexo, altura, sexo, altura. Então, o meu esqueminha que eu fiz para poder testar já está pronto. Ele não quer a média de peso, ele quer a média de altura dos homens, das mulheres, não, é a média de altura das mulheres. Então, aqui, vai ser média, altura, feminino, onde eu recebo sexo, e eu vou chamar a variável P de A. Só para eu poder substituir aqui, vai ser a altura, sempre que o sexo for feminino. E eu preciso de um contador, porque eu tenho que saber quantas são as mulheres. A maior altura entre os homens, então é a maior altura masculina. S e A, mesma coisa, mesma lógica do primeiro, né? O primeiro homem que entra, ele é aquele que vai passar o índice para a função. Mas não importa nada, o peso, a altura ser maior ou menor nesse momento, não importa, porque o importante é o índice. Já os próximos, não. Aí eu comparo a altura que está sendo do índice atual com a altura do índice, que tem a maior altura no momento. Depois eu devolvo só o índice. Já vou até pegar aqui, ó. Já vou começar. Média altura feminina, média altura feminina, maior altura masculina. Maior altura masculina. E já pego as variáveis que eu trouxe para cá e já vou colocar para imprimir também. Aqui tem um F a mais, né, galera, porque eu acabei puxando o nome inteiro da função, em vez de só a parte depois do F underline. Depois ele quer saber a média de altura do grupo. Eu vou lá naquela nossa função da média peso, só vou trocar aqui o nome, né, para média alt. Podia ser só média, porque eu já aproveitava o nome inteiro, mas vamos dando o nome aos boi aqui. E vou somar com A. Pode ser além de A, além de S, não interessa. A quantidade vai ser a mesma. E aí eu vou ter a média altura. Falta eu trocar uma coisinha aqui, né, galera, que é o piso. Então, o piso, essa aqui eu vou usar aqui de novo, porque aí eu não vou ter a variável peso mais. Eu tenho a variável altura, né, a minha lista altura. Sexo permanece, eu tenho uma lista chamada altura agora, que eu vou usar passando para todas as funções. E ele quer saber também a quantidade de homens com altura abaixo da média. Então, é altura abaixo da média. Eu vou trocar aqui para A, para ficar um pouco mais... Opa, aqui. Se o sexo for masculino, não é abaixo, não é abaixo. Sexo, altura e média. Sexo, altura e média. E vamos contar e devolver. Vou chamar a variável aqui de alto e abaixo média. Vou imprimi-la aqui. Média e altura eu vou imprimir aqui. Tem sempre os probleminhas dos ctrl-c e ctrl-v, né? Média e altura do grupo, maior altura entre os homens. Então, na verdade, aqui a saída... Maior altura entre os homens. Essa função aqui. Maior altura entre os homens. Vai receber o índice de volta. Aqui o nome da função é média altura feminina. Então, nós vamos vir aqui para a média altura feminina. Média altura. Média altura. F, alt, abaixo média. F, alt, abaixo média. Beleza. Acertando as invocações das funções aqui... É provável que, apesar dos ctrl-c e ctrl-v, dê alguma coisa certa, né? A única coisa que eu quero ver. Maior altura entre os homens. É a primeira coisa que eu peço. Então, a maior altura entre os homens é isso aqui, ó. Ela tem que vir antes, né? Pela ordem de saída da LVP. Se eu faço em uma posição diferente, vai dar erro na hora da conferência. E vamos lá experimentar e executar este programa. Adaptado. Erro. Peso slot defined, porque eu estou usando aqui... Eu esqueci de atualizar o nome da variável altura. Que seria naquela impressãozinha. Cadê? Linha 80. Aqui, ó. Porque eu estou puxando o índice, mas o índice está referente à lista altura. A lista peso não existe mais. Vamos lá. Sendo alguma coisa bem estranha aqui. Ah, ótimo. Claro. Os meus dados aqui ainda estão com peso, né? Então, eu tenho que atualizar isso aqui. Pronto. Fui lá na LVP e copiei os valores. Com certeza ia continuar saindo peso aqui, porque eu não tinha alterado o meu arquivo de dados.txt, né? Alterado os dados. Vamos dar uma olhada. É. O que acontece? O que eu falei? O aproveitamento das coisas, ele acaba gerando alguns problemas, né? Primeira coisa que gerou aqui foi o 1 de 81. Por quê? Porque eu não estou mais procurando o menor, né? Mas sim o maior. Então, aqui já inverte aqui para maior. Beleza? E aí, ele vai querer o quê? Depois. Quantidade de homens com altura abaixo da média de grupo. Então, vamos lá. Alturas abaixo da média do grupo. E não acima. Vamos ver se agora bate. Ah, agora sim. 1,81, 1,57, 1,60 e 10. O problema da reutilização do código, eu fiz um pouco mais rápido aqui, porque o outro vídeo ficou muito longo, né? Com 20 minutos, e ele tem até alguns pequenos errinhos ali de nome de variável. Mas eu quis fazer um vídeo mais curto, mostrando a adaptação do código anterior para o exercício posterior, que seria a LVP16. Então, com essa passada e aproveitando o código da LVP15, nós conseguimos resolver a LVP16 aí em 8 minutos. E aí a gente encerra essa correção.